Olá, uma ótima tarde a você. Começamos agora mais uma edição do Agricultura BR. Hoje é sexta-feira, dia 5 de julho e você acompanha a nossa programação pelo canal do Boi nas Parabólicas, TVs por assinatura, como a NET, como a Claro, pela internet, no nosso portal sba1.com, também no Facebook, YouTube e na TV Imaculada Conceição, no estado de Mato Grosso do Sul, sinal aberto para todo o Mato Grosso do Sul. Na edição de hoje você vai conferir, tivemos bons resultados durante a reunião, a comissão que está avaliando a reforma da Previdência trouxe resultados positivos para o setor do agronegócio brasileiro. Vai conferir também como é que vai agindo o mercado lá na Bolsa de Chicago para soja e milho. Depois do feriado, ao contrário até de alguns posicionamentos que acreditávamos, soja e Chicago recuam milho também. Você vai conferir nessa edição do Agricultura BR como é que vem a colheita de milho lá na Argentina. Tem o mercado físico nacional, tem o mercado futuro e muito mais a partir de agora. Mas eu abro o programa de hoje, é falando a respeito da movimentação da questão da reforma da Previdência. Veja só, até a madrugada de hoje foram avaliados, foram votados alguns temas importantes a respeito do texto que está agora tramitando. Uma parte desse texto, ele tem a ver com as exportações brasileiras do agronegócio, que iriam taxar isso. Pior do que essa situação que eu estou falando agora, é que muita gente, colegas meus da imprensa, colocavam isso como se fosse um subsídio, sendo que, na verdade, isso está citado na Constituição brasileira. Afinal, não faria o menor sentido colocar um imposto na saída de um produto, sendo que outro país, quando compra, coloca também na chegada. Tiraria totalmente a questão de competitividade da produção nacional e de qualquer coisa, não é só agropecuária, não. Um outro fator importante é que ontem foi avaliada uma questão que tem a ver com o Fundo Rural, já que do texto final aí da reforma da Previdência, foi tirada a trava que impedia alguma revisão sobre o Fundo Rural. Só que nós vamos agora acompanhar a opinião de Jefferson Rocha, ele que é do Andaterra, e comenta um pouco a respeito dessa questão. Boa tarde, Fabiano. É isso mesmo, viu? Nós tivemos ontem uma grande vitória do agro lá na comissão que discute a PEC da reforma previdenciária. O que acontece? Existiam dois dispositivos que prejudicavam muito o agro. O primeiro deles criava uma trava que impossibilitava a votação de remissão de contribuições sociais substitutivas. Leia-se Fundo Rural, né? Impedia-se, por exemplo, a votação do PL 9252 com o dispositivo que foi lá colocado. E um segundo dispositivo, que eu reputo ainda mais grave, retirava uma imunidade tributária que consta desde 1988 na Constituição e que não é só para o agro, não. É para todos os segmentos de atividades econômicas, né? Que é a imunidade às exportações. Não teria o menor sentido, não é de um governo liberal, não é de um governo que prega a livre iniciativa, taxar exportações, majorar a carga tributária do agro, só porque o agro é responsável por mais de 40% do superávit da balança comercial? Ora, só o é por conta de uma legislação que favorece as exportações. Essa ideia de tributar exportação, a Argentina tentou e deu no que deu, né? Crise, recessão, desemprego, isso a gente não quer para o nosso país. Então, foi muito incisiva a participação do deputado Jerônimo Gógen, que apresentou um projeto, na verdade, um destaque, esse destaque foi acolhido, número 142, e deu certo. Ganhamos, venceu o agro, venceu todo o Brasil, porque com o agro indo bem, o Brasil vai bem também. Um abraço a todos e vamos em frente. Tá certo, é o Jefferson Rocha, um grande abraço a ele, está acompanhando a programação. E olha, esse entendimento, ele é muito importante. Houve, durante esta última quinta-feira, muita movimentação, e isso aconteceu através de produtores rurais, representantes de produtores rurais, a CNA, e o próprio presidente Jair Bolsonaro, conversando com deputados e também da Frente Parlamentar Agropecuária, para rever alguns pontos deste texto. é por isso que se estendeu até a madrugada de hoje. Aliás, essas questões ligadas ao agronegócio foram as últimas a serem apreciadas, e o entendimento da produção rural brasileira, e nosso também, é de um momento de vitória, com o apoio dos deputados que tradicionalmente apoiam o setor, e também da Presidência da República, através do próprio presidente Jair Bolsonaro. E nesta sexta-feira, de maneira extraordinária, já que foi feriado nesta quinta-feira de 4 de julho nos Estados Unidos, o Departamento de Agricultura norte-americano divulgou o seu relatório de vendas e exportações, e trouxe um volume bastante expressivo para as vendas encerradas na semana do dia 27 de junho, mais de 867 mil toneladas comercializadas durante este período, com um destaque muito importante para a China. A China teve uma importância muito forte sobre esse aspecto. Eu vou até fazer o produtor rural, o nosso telespectador, lembrar, semana passada eu trazia uma informação importante, antes daquela reunião que se teve do G20, eu trazia uma informação importante. Houve uma venda avulsa, quando você tem um grande volume de comercialização, tem que se informar no meio da semana, qualquer dia que seja, teve aquela venda avulsa de 550 mil toneladas de soja para a China, e com entrega na campanha ainda 2018-2019. Aí dá essa soma agora, nessa semana, já vem o balanço do dia 27, trazendo aí essa movimentação mais expressiva. Portanto, China é que pesou sobre esses números muito mais expressivos para a comercialização de soja norte-americana. A questão agora é se entrega mesmo, vai depender muito desse acordo comercial, que está sendo desenhado, teve uma retomada sobre esse aspecto. Vamos ver os números aqui, nós temos aqui vendas semanais de soja para os Estados Unidos, né? Venda semanal, semana encerrada no dia 27, 607.328 toneladas. Na safra, já foram comercializadas 48.520.000 toneladas. Foi atualizado hoje também esse número. A meta de exportação, você vê que a meta foi superada, 46.270.000 toneladas de soja. Já tem uma diferença superior a 2 milhões de toneladas em relação ao que foi vendido e a meta norte-americana. Mas é aquilo que eu disse, está vendido, mas não necessariamente será entregue. Principalmente a oleaginosa para a China, eu estava vendo os relatórios há pouco, e eles dão conta que os Estados Unidos já venderam para os chineses pouco mais de 14 milhões de toneladas. Um número bem abaixo das tradicionais quase 30 milhões que os Estados Unidos vendiam ano a ano antes do conflito comercial. Mas esses números, principalmente para a China, ainda vão ser, precisar ser confirmados com a entrega. Ou seja, os números que são realmente, o volume que realmente é embarcado para o mercado chinês. Sigo falando de soja porque, ao contrário do que esperávamos, esperávamos até uma retomada depois desse feriado de 4 de julho com alta para a soja na Bolsa Norte-Americana, uma certa corrida para aproveitamento de algumas questões relacionadas a preços e oportunidades. Não foi o que aconteceu. Soja e milho vão caindo hoje de maneira até expressiva. Soja caía cerca de 11 pontos antes da Agricultura BR entrar no ar. Vamos saber como é que vem os negócios agora. Agora, continua caindo, cai menos, mas recua. Queda de 8 até 9 pontos para a soja em Chicago. Julho recua 8,77 mais 2. Agosto, 8,80 mais 6. Agosto agora é a posição com maior liquidez. Setembro, 8,87 mais 6. E novembro, 8,99 mais 2. São os negócios que temos agora com soja na Bolsa de Chicago. Agricultura BR trazendo destaque aqui em relação à soja norte-americana. Falo agora a respeito da moeda norte-americana, o dólar. O dólar comercial, claro, que vai sendo impactado pelo cenário internacional e também com o andamento da reforma da Previdência. O que dá a impressão nesse momento é que, de fato, andou. Ontem nós já trazíamos um recuo mais expressivo para o dólar comercial. O dólar comercial operou a boa parte do dia abaixo de R$ 3,80. Você confere conosco agora como é que vem a moeda neste momento. Nós temos alta para o dólar, alta de 0,67%, a R$ 3,82 mais 5 para a moeda norte-americana. Nós vamos conversar agora com Sara Kirchhoff. Sara Kirchhoff, que fala um pouco a respeito do dólar, fala também do mercado, das bolsas. Ela está aqui conosco. Sara, boa tarde. Seja bem-vinda. Muito obrigada, Fabiano. Boa tarde para você. Boa tarde a todos. Pois é, o dólar devolvendo aí uma parte das perdas, recuperando, aliás, uma parte das perdas das últimas sessões. Lembrando que ontem e anteontem o real teve o melhor desempenho entre as principais divisas aí ao redor do globo e hoje, portanto, o dólar tem alta frente ao real. Como você falou, a moeda norte-americana avança nesta sexta-feira, encerrando a semana agora já acima do patamar dos R$ 3,80. Ontem ficou abaixo disso, em R$ 3,79. Mas ainda assim, apesar da valorização do dólar frente ao real, o real ainda é uma das moedas com o melhor desempenho hoje na comparação com o dólar lá fora. Na comparação com os seus pares, os países pares aí, países emergentes, que tem quedas ainda mais significativas aí nesse fechamento de semana. Então, o cenário é esse. O dólar subindo e o índice Bovespa caindo. Mas também, lembrando, ontem, índice Bovespa, principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo, teve uma pontuação histórica acima dos 103 mil pontos no fechamento. Mas também, sempre ressaltando aqui, é o recorde pontual, o recorde nominal e não o recorde real. Porque se for considerar a inflação, deveria ainda estar acima desse patamar. Mas ainda assim, um marco bastante importante, como você falou, Fabiano, muito disso em função da aprovação do texto base da reforma da Previdência na Comissão Especial da Câmara dos Deputados. Uma sessão que durou 16 horas, uma sessão bastante longa aí, em que deu um andamento aí em relação a essa medida bastante esperada, bastante esperada pelo mercado, considerada a principal medida para ajustar as contas públicas do governo. E a intenção é levar agora o texto para o plenário da Câmara na próxima terça-feira. Deverá passar por duas sessões aí, duas votações, o texto da reforma. E o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, disse hoje que acredita que já tem votos suficientes para aprovar a reforma da Previdência no plenário da Câmara, que depois seguirá normalmente também para o Senado. Então isso influenciou bastante o mercado por aqui ontem, um mercado que estava sem uma referência internacional, considerando o feriado dos Estados Unidos. E hoje o índice Bovespa então vem em queda e o principal peso negativo são os papéis da Vale, que tem queda acima de 3% nesta sexta-feira por causa da desvalorização do minério lá fora. O minério veio em alta durante os primeiros dias da semana, até metade da semana. Teve uma forte queda ontem na China e hoje então os papéis da Vale refletem nisso e pesam, pesam muito dentro do índice Bovespa, porque é uma blue chip importante com bastante, bem significativa, o que acontece com ela impacta bastante dentro do índice, principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo. Então lá fora também o que acontece hoje? Wall Street recuando por causa de dados do emprego dos Estados Unidos. A criação de empregos nos Estados Unidos, dados divulgados hoje, ficou acima do esperado pelo mercado. Olha só, o mercado esperava 160 mil novas vagas aí no mês de junho, enquanto os Estados Unidos criaram 224 mil novos postos de emprego. 224 mil novos postos de emprego. Por que acontece isso com o mercado? Porque isso, esse número acima do esperado na criação de novos empregos nos Estados Unidos, acaba diminuindo a possibilidade de corte de juros nos Estados Unidos, para incentivar a economia, incentivar o consumo. Reduz então a aposta de corte de juros lá do Federal Reserve, o Banco Central norte-americano. Então a gente acompanha tudo isso que acontece aqui no Brasil, que acontece lá fora. E na China, hoje, os índices acionários chineses subiram com expectativa por novas discussões comerciais entre o país e os Estados Unidos, as duas maiores economias do mundo, devem voltar a negociar na próxima semana. E isso impactou positivamente hoje os índices acionários lá na China. Acompanhamos tudo aqui de perto, trazemos as atualizações direto ao vivo aqui da Bolsa Brasileira de Mercadorias de São Paulo para o Agricultura BR. É com você, Fabiano. Tá certo, Sara. Obrigado pela participação. Daqui a pouco ela volta e fala sobre mercado de suínos. Por aqui o Agricultura BR segue, agora o assunto são os portos. E nós trazemos aqui informações a respeito da movimentação nos portos do Estado do Paraná durante o mês de junho. Houve crescimento, principalmente, no embarque de soja e milho. Vamos ver o embarque de granéis aqui para o Agricultura BR. Você tem a informação aqui que as exportações pelo porto de Paranaguá, ou portos do Paraná, no mês de junho totalizaram 2.291.000 toneladas. Nós temos aqui um número que apresenta o que aconteceu em abril, porque abril até então era o número mais expressivo, e com isso junho chega a um recorde. Superou aí por algumas toneladas, menos de 20.000 toneladas, bate o recorde, portanto, o volume de granéis exportados no mês de junho pelo porto de Paranaguá. Agora, algo que também chama a atenção é a exportação de grãos via os portos. Essas exportações de grãos tiveram recorde, chegando aí ao mês de junho para a soja uma alta de 48%. É o que você acompanha comigo aqui na tela. Nós temos aqui números para a soja, 1.100.000 toneladas. Fica muito claro que aquele destravamento durante o mês de maio teve uma elevação, essa elevação de 48%. Foram quase 1.100.000. Já o milho representou 32% do total, com soma de 735.000 toneladas. Farelo de soja também, com expressão, 20%, com mais de 455.800 toneladas exportadas, de acordo com os números dos portos do Paraná. Já que eu falei de Paraná e Porto, vamos saber como é que vem os valores de referência para os portos negociados e com a referência aí, a apuração da grãos corretora. Esses números nós não tivemos ontem, porque só havia ali principalmente uma referência com dólar. E mesmo o dólar não tinha referência internacional dos Estados Unidos, não tinha Chicago, não tinha negócios, para falar muito de dólar, então também não tinha negócios acontecendo nos portos brasileiros. Hoje nós temos aqui os portos trazendo números para baixo, quando comparados à última quarta-feira. Tanto Santos quanto Paranaguá, a R$ 80,00 a saca de 60 quilos, é o que nos apresenta a grãos corretora, mostrando aí valores em recuo para a soja nos dois portos nacionais. E o Agricultura BR vai para um rápido intervalo comercial e eu convido você a participar do programa. Mande a sua mensagem, foto, vídeo para o nosso WhatsApp, o número é 67996562266. Daqui a pouco eu falo de milho e falo como é que está a colheita lá na Argentina, entre outros assuntos. Fica conosco, eu volto já. Agricultura BR de volta e você acompanha o Agricultura BR, claro que aqui pelo Canal do Boi, nas Parabólicas, TVs por assinatura, como a NET, como a Claro, no nosso portal sba1.com, no Facebook, no YouTube e também no Mato Grosso do Sul, em todo o estado do Mato Grosso do Sul, com sinal aberto pela TV Imaculada Conceição. Falo agora a respeito de suínos e, claro, da peste suína africana. Foram identificados novos casos na China e também na Bulgária. Vamos falar sobre esse assunto, passar aqui, que volta ao programa. Sara, são novos focos sendo identificados, parece que está longe de controlar aí essa epidemia. Pois é, Fabiano, e justamente ontem o Ministério da Agricultura Chinês dizia que a doença estava mais controlada lá na China e que aos poucos a situação da suinocultura chinesa estava voltando à normalidade, mas hoje o próprio Ministério da Agricultura Chinês confirma que há mais um surto de peste suína africana lá na China, foi detectado, então foi confirmado em uma fazenda chinesa e nove animais tiveram que ser abatidos. Desde agosto do ano passado até agora, o país asiático já registrou 143 surtos da doença, que é uma doença incurável, como a gente sabe, e já abateu 1 milhão e 200 mil animais, número que pode ser ainda maior, de acordo com outras informações também divulgadas ao longo dessa semana, dizendo que os surtos lá na China podem ser muito maiores do que esses números que são divulgados e que chegam em outros países, inclusive na própria China não se sabe o número exato de animais mortos até agora. Mas o fato é que dessa vez o Ministério da Agricultura Chinês confirma um novo surto da doença por lá em mais uma fazenda. Como você colocou, a Bulgária também confirmou, ela confirmou ontem, a Agência Nacional de Segurança Alimentar da Bulgária confirmou dois casos da doença no norte do país e os animais, evidentemente, também tiveram que ser abatidos. A Bulgária também já havia registrado alguns casos em agosto do ano passado e agora volta a falar novamente da doença. A gente teve também a Polônia no mês passado falando da peste suína africana, então o mercado todo, claro, fica em alerta com essa situação, né, Fabiano? Enquanto isso, a China confirma que deverá comprar mais carne de porco de outros países, deverá continuar comprando e possivelmente aumentar as quantidades, inclusive dos Estados Unidos, né? Lembrando que os dois países estão em uma disputa comercial que ainda não chegou ao fim desde março do ano passado, mas a China diz que deverá continuar comprando carne de porco também dos Estados Unidos e essa notícia, ela chega em uma boa hora, né, para os produtores de suíno dos Estados Unidos, norte-americanos, porque hoje os preços da carne suína nos Estados Unidos estão os mais baixos para essa época do ano, nos últimos 10 anos. Então, a notícia chega em boa hora aí para os produtores norte-americanos. Só que a quantidade e grandes volumes não deverão ser comprados, pelo menos não nesse momento, dos Estados Unidos, porque o país usa um aditivo na ração dos suínos que na China ele é proibido. Nos Estados Unidos, evidentemente, é autorizado, é liberado, mas na China esse aditivo ele não, ele é proibido, então ele não pode ser usado na ração dos animais e por isso quem pode vender mais para a China carne de porco nesse momento talvez acabe sendo até a União Europeia. Enquanto isso, aqui no Brasil, né, os preços de suínos subiram muito no último mês, a gente acompanhou isso aqui no canal do Boi, inclusive eles variam aí no estado de Santa Catarina, por exemplo, que é uma praça referência do indicador CPE, Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, os preços do suíno vivo no mês de junho avançaram acima de 10%. Em outros estados, como Minas Gerais, essa alta passou dos 16%, então o mercado todo reagindo ao que acontece lá fora. E claro, a gente sabe, a China é o maior produtor, mas é também o maior comprador de suíno do mundo, é o maior consumidor de suíno no mundo, então o que acontece lá impacta nos negócios aí de outros países que trabalham com a suinocultura fortemente. Devolvendo o sinal para Campo Grande, Fabiano, é com você. Tá certo, Sara, obrigado pela participação, uma boa tarde para você e até a terceira edição da Agricultura BR, às 17h20. Por aqui o assunto, a partir de agora, é o milho. Hoje é sexta-feira, normalmente o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos apresenta seu relatório de vendas e exportações nas quintas-feiras, mas foi feriado ontem, 4 de julho, dia da independência norte-americana, portanto, números apresentados na manhã desta sexta-feira. E para o milho, as vendas foram fracas. Foram 175.600 toneladas comercializadas de milho na semana encerrada no último dia 27 de junho. É o que nós mostramos agora, você acompanha comigo aqui na tela as vendas semanais de 175.600 toneladas, com uma safra totalizando 48.910.000 toneladas do cereal. A meta para essa campanha é de 55.880.000 toneladas, é o que o Agricultura BR destaca neste momento. O volume de vendas realmente ficou decepcionante, ficou aí 41% abaixo daquilo que tinha acontecido na semana encerrada em 20 de junho. 42% na média das últimas quatro semanas, então, realmente, as vendas não foram boas. E, olha, as vendas de milho nos Estados Unidos dificilmente vão ser muito melhores, porque não tem tanto milho assim nos Estados Unidos neste momento, pelo menos é o que vai mostrando os estoques norte-americanos e a demanda interna pelo cereal. Mas hoje nós temos, como já disse, nós temos um recuo para a soja e para milho negociado na Bolsa de Chicago. É o que a Agricultura BR mostra agora. Nós temos aqui posição de julho. Olha, estava caindo mais, agora perde a estabilidade o milho, uma formação importante agora para o mercado. Vai caindo, mas vai caindo bem pouco. A posição de julho, que já está com poucos contratos, estão migrando para setembro, vem com uma alta de um ponto, vem com US$ 4,34 o bushel. Setembro vem estável com US$ 4,36 o bushel, estável com viés de queda, mas recuperando já a partir desse meio-dia. Dezembro, US$ 4,40 mais 2 e a posição de março, US$ 4,46 mais 4 por bushel. São os destaques que o Agricultura BR traz aqui para o produtor rural brasileiro, para o telespectador de todo o país. Falo agora da Argentina, ainda no cenário internacional, falando de milho, isso porque a Bolsa de Cereais de Buenos Aires, também de maneira tradicional, nas quintas-feiras à tarde, divulga os números de acompanhamento de lavouras de diversas culturas. No caso do milho, mostrou o avanço em relação à colheita, que agora passa da marca de 49% para uma expectativa de produção de 48 milhões de toneladas do cereal. Veja conosco como é que vem os números para o milho da Argentina. colheita em 49,3%. Produtividade da Argentina é boa, é boa, 151,16 sacas por hectare, com expectativa de produção, como eu disse, de 48 milhões de toneladas. É o que o Agricultura BR mostra agora. E agora sim, vamos saber como é que vem o milho negociado nos portos brasileiros, Porto de Santos, Porto de Paranaguá. É o que você acompanha comigo agora. Nós temos aqui valores para o cereal, de acordo com a grana corretora, valores em R$ 40,00 a saca de 60 quilos. É o que nós temos para essa data do dia 5 de julho. É o que o Agricultura BR traz agora para você informações sobre o milho. E nós vamos para o intervalo comercial novamente. Daqui a pouco nós vamos falar sobre outras culturas. Você vai acompanhar informações aqui a respeito do que acontece com o café e oportunidades de negócios. Agricultura BR, volta já. Agricultura BR de volta e o assunto por aqui agora é o mercado do café. Vou falar agora de um grande evento. Vai acontecer no Brasil, Campinas, semana que vem, nos dias 10 e 11 de julho, é sede do segundo Fórum Mundial do Café. De produtores de café, melhor dizendo, e mais importante do que isso. O que nós vamos ter lá? Debates importantes para a produção brasileira, para a produção sul-americana e para a produção e consumo mundial. O primeiro aconteceu na Colômbia e agora vem para o Brasil. Quem vai participar deste grande evento é o deputado federal Evair de Mello, que conversou em Brasília com a nossa equipe de reportagem. Acompanhe. Em Campinas, 10 e 11 de julho, vai ser a vez de discutir um produto que marca do Brasil há séculos. Nós vamos conversar com o deputado federal Evair de Mello, que é presidente da Frente Parlamentar do Cooperativismo e organizador do Fórum Mundial do Café. Deputado, neste momento em que a gente abre portas para um mercado de 28 países, bilhões a serem entrar, a gente vai receber esses recursos, seja através do café, do algodão, do leite, qual a posição do senhor como defensor desse produto brasileiro? Nós vivemos um momento muito difícil da cafeicultura brasileira, dado a taxa de retorno aos cafeicultores. O pior momento de remuneração, os piores momentos da história de remuneração dos nossos cafeicultores. Nós avançamos na ciência, temos a melhor ciência, pesquisa e tecnologia, aperfeiçoamos as ferramentas de processamento, de armazenamento e de qualidade. Mas o mundo globalizado nos abriu as nossas portas e nós agora precisamos de construir políticas internas e fazer um debate externo para que o café volte a significar. A importância econômica que sempre teve para o país, mas naturalmente também possa remunerar os seus cafeicultores. Precisamos de ter renda no nosso setor de produção. Nesse mercado globalizado, nos chamamos para diversos desafios, como você bem disse, nós temos um desafio posto aí, que é esse acordo União Europeia-Mercosul. Para nós, um grande campo de oportunidade. Primeiro, isso validado, nós vamos zerar, há um certo tempo, a validação quanto à questão do café solúvel, que hoje é tributado para poder entrar no mercado europeu em 9%, e depois de cinco anos de homologado esse acordo, isso vai ser zerado, principalmente para o café Corilom, o café Robusto, isso abre um grande campo de oportunidade e aumenta a competitividade. Esse mercado europeu é um mercado que está disposto a remunerar mais, mas por qualidade, por indicação geográfica, denominação de origem controlada, as marcas próprias, portanto o Brasil agora tem um dever de casa, que é fazer a industrialização da sua origem, da sua marca, do seu conceito. Você sai desse blend globalizado para um blend local, e o Brasil vai consolidar como marca e como conceito. Esse fórum que acontece em Campinas, é um fórum dos países produtores, onde nós estamos reunindo a América, a América Central, a Ásia... E desculpe interromper o senhor, mas nesse momento, o que o senhor vai dizer para quem está vindo da África, da Ásia, da América Central? Falar, olha, o nosso produto é bom, a gente vai entrar na Europa e podemos também ter uma conta do mundo, ou tem embaraços que precisam ser removidos por nós para entrar com competitividade, tanto no Mercosul quanto em outros mercados, deputado? O Brasil precisa e tem que assumir a responsabilidade de liderar a plataforma mundial de café. Nós somos o segundo maior consumidor, somos o maior produtor mundial e dominamos toda a ciência e tecnologia. Portanto, o Brasil tem que assumir para si essa responsabilidade. Em algum momento da história, nós nos acovardamos. E aí, outras forças assumiram essa responsabilidade. O Brasil conhece esse trabalho, o Brasil tem tamanho, pujança e competência para liderar de forma global, de forma que possa remunerar os cafetores brasileiros e ajudar, naturalmente, outros países também, outras origens que têm no café a sua atividade econômica importante. Esse fórum, extremamente importante, é um fórum dos produtores, nós temos responsabilidade com quem produz e, naturalmente, com quem consome. O Brasil vai chamar para si essa responsabilidade, vamos fazer um debate com a granidade necessária, temos um apoio incondicional do governo federal para que possamos, enfim, criarmos uma plataforma de remuneração de toda a cadeia. Isso é extremamente importante para o café. Onde o café está, também tem distribuição de renda, tem política social. Então, agora, é assumir a responsabilidade, assumir o protagonismo. O governo fazia a sua parte, o setor privado fazia a sua parte e, junto, nós vamos enfrentar esse mercado globalizado e remunerar bem os nossos cafeicultores e, naturalmente, permitir que os aromas e sabores do Brasil também possam chegar na mesa de consumidores que estão hábitos e querendo pagar um pouco mais por qualidade. Só para a gente concluir, então, de maneira prática, me parece que o preço da saca não está lá grande coisa para cobrir os custos de produção. Deputado, queria que o senhor comentasse que a Conab sempre acompanha isso. Em que preço tem que chegar? Quais são as dificuldades para isso nesse momento? É o pior momento da nossa história, o pior momento de remuneração da cafeicultura. Nós temos desafios na política, no público e no desafio no privado. A Conab tem sido muito infeliz nos números publicados, principalmente no levantamento de custos, de preço mínimo de café, porque o custo do Brasil aumentou. O custo do Brasil aumentou. Isso daí está tirando a nossa competitividade. Naturalmente, temos outros desafios também, da questão da Fandegara, logística, proteção de segurança, que precisa ser superado. Precisamos de abaixar a taxa de juros. Precisamos também, nesse momento, criar um mecanismo de renegociação das nossas dívidas, porque temos compromissos assumidos, o café não está remunerando e essa não remuneração também está trazendo dificuldade para os nossos cafeicultores. Então, desafios do crédito, desafios da política, desafios da economia, que precisa ser superado. Isso alinhado, o café não vai resolver a sua vida sozinho. Portanto, a necessidade também de trabalharmos alinhado ao governo, fazer as reformas para recuperar o mercado interno, a capacidade de consumo interno dos brasileiros, tudo isso vai impactar no nosso prazo final. E nós, aqui no Parlamento, temos que fazer um enfrentamento da boa política, do bom debate, como eu disse, para construir na política que o governo possa fazer a sua parte, também fazer o alinhamento do setor privado e, naturalmente, dialogar com os consumidores do mundo todo na necessidade de remunerar cada vez mais e melhor os nossos cafeicultores. Deputado Evair de Mello, Presidente da Frente Parlamentar do Cooperativismo, muito obrigado. Lembrando, então, dia 10 e 11 de julho, em Campinas, Fórum Mundial dos Produtores de Café. De Brasília, Saulo Lopes. Oi, Evair de Mello, gravando para o Agricultura BR. E foi ontem, durante a homenagem na OCB que ele recebeu. Daqui a pouco eu vou contar um pouco dessa história. Mas, aqui, o que importa é o seguinte, esse Fórum Mundial acontece em Campinas, o Canal do Boi vai estar presente também. São discussões importantes sobre aspectos de mercado e sobre aspectos também que são ligados à oferta e demanda. O fato é que, no mundo todo, o consumo de café aumenta, mas o preço para o cafeicultor abaixa. E aí tem que ter algum tipo de discussão mesmo a respeito do tema. É o que vai estar sendo tratado nos próximos dias 10 e 11 de julho, em Campinas. E, olha, algumas alterações importantes têm acontecido no mercado do café. É por isso que o Agricultura BR traz, semanalmente, um entendimento à opinião de um dos maiores especialistas do mercado de café do país, Eduardo Carvalhais, que participa conosco aqui toda semana. Bom, e o que mudou? Primeiramente, nós temos uma situação nova, que é o acordo comercial, que foi assinado entre a União Europeia e o Mercosul. Claro que isso ainda vai ter algum tempo de adaptação, uns dois anos, mas isso pode representar impactos em diversos setores, em diversas culturas desenvolvidas no Brasil, e, claro, também o café. E essa é a primeira pergunta que eu faço, Eduardo Carvalhais. Eduardo, um prazer falar contigo mais uma vez. Temos esse acordo firmado. Como é que o setor recebeu essa informação, essa notícia? Eduardo Carvalhais, boa tarde. Olha, esse acordo entre Mercosul e União Europeia foi uma boa surpresa para o Brasil. Depois de 20 anos de negociação, a atual equipe econômica e de relações exteriores conseguiu concluir esse acordo. E, no caso do café, nos parece que vai ser positivo. É cedo ainda, tem que ser tudo analisado. Muitas coisas vão ter que fazer parte de contratos, negociações ainda a serem feitas. Mas, para o café, pelo que se lê até agora, significa que nós, em quatro anos, vamos zerar todas as taxas para o café brasileiro solúvel e industrializado na entrada na Europa. Para o solúvel, principalmente, o nosso solúvel é o que primeiro vai ser beneficiado. Nós temos uma exportação importante de solúvel para o mundo inteiro. O Brasil é um dos grandes produtores de café solúvel do mundo. E sofre, na nossa concorrência dentro da Europa, sofre com taxas e outros concorrentes não têm. Certamente, as nossas exportações para a Europa devem crescer a partir dessa queda das taxas em quatro anos. Para o industrializado, nossa exportação brasileira industrializada, normal, torrada ou entorrada e moída, é muito pequena, é insignificante, praticamente. E deve crescer. Mas, para isso, também nós vamos ter que investir em marketing lá fora e em outras áreas. Mas é positivo. E os resultados mesmo nós vamos sentir em alguns anos. Não é uma coisa para amanhã, para essa safra, nem para a próxima. Mas é bom para o Brasil. Foi uma boa surpresa. Chegou de repente, não se esperava para já. E vai, sim, ajudar nós a começarmos a crescer a nossa exportação de café com valor agregado. Não exportando apenas matéria apena, apenas café verde. Certo, Eduardo. Bom, e há uma diferença, é claro, entre café solúvel e industrializado. A situação, como você explicou agora, Eduardo, está mais fácil para o solúvel. Mas como que fica essa métrica para a exportação brasileira? Bom, solúvel, nós já temos todo um mecanismo, uma cultura de exportação de café solúvel, não só para a Europa, como para o mundo inteiro. Nós somos, como eu disse, um importante exportador já de café solúvel. Nós sabemos negociar nessa área. Caindo as taxas, que nos atrapalham, a tendência é crescer a nossa exportação de solúvel. Está mais fácil. Já no caso do industrializado normal, nós temos muito pouco conhecimento e tradição nisso. Nós não temos marcas conhecidas mundialmente, teremos que construir essas marcas. No caso do solúvel, eles compram o solúvel nosso a granel. A grande parte é assim. Pouca coisa é exportada com marca. Mas na industrialização, se você pegar o preço, o que é vendido a saca equivalente de café solúvel em relação ao café verde, você vai ver que já existe uma boa agregação de valor. Quer dizer, são empregos que vão ser gerados no Brasil e mais dinheiro que vai entrar dentro do Brasil na exportação de café. Agora, no caso do café industrializado normal, nós vamos ter que criar marcas ou atrair essas marcas que já industrializam na Europa para virem industrializar aqui. Aí, fora essas barreiras na exportação que estão caindo agora, nós vamos ter que diminuir o nosso custo Brasil. As marcas que industrializam o café lá fora só viriam para o Brasil, que é o maior produtor do mundo, é um celeiro de produção de café e tem todas as qualidades de café produzidas no mundo, se nós dermos condições que eles saiam do Brasil com preços competitivos, como eles têm lá fora no momento. Eduardo, e há alguma expectativa em relação quando que esse acordo começa a trazer resultados de fato para a exportação brasileira? Olha, quem está estudando isso mais de perto é a Associação Brasileira da Indústria de Café Solúvel. Eles estão estudando isso. Deve começar em mais um ano ou dois. Eu não sei como é que vai ser a queda das taxas em quatro anos, qual é a porcentagem em cada ano. Mas eu diria que nós vamos ter os resultados mais práticos dentro de três ou quatro anos, quando a nossa taxa estiver perto do zero e zerar. Mas, certamente, a nossa indústria de solúvel já deve estar debruçada sobre esse acordo, estudando e traçando novas estratégias para os próximos anos. Eduardo, a exportação do café industrializado pelo Brasil é bem pequena. Falando especificamente desse tipo de produto, pode mudar com esse acordo com a União Europeia? Do mesmo jeito que a indústria de solúvel está se debruçando como isso, a BIC vai começar também a estudar as indústrias de café torrado e moído no Brasil, estudar como é que eles podem se beneficiar e aumentar ou começar até a exportar café industrializado. A grande maioria das indústrias brasileiras de café normal, café industrializado, torrado e moído, a exportação deles é zero. Está aí uma chance para eles começarem a ligar mais para esse mercado. O mercado consumidor europeu é um mercado que conhece o café brasileiro, gosta do café brasileiro. Nós temos uma longa tradição de exportação de café verde para a Europa. Nós temos que agora convencer o consumidor na Europa a comprar o café que já saia embalado, pronto, com marcas brasileiras aqui do Brasil. E, com isso, também mostrar para o governo brasileiro que nós precisamos mudar no custo do Brasil para que isso seja viável, além da queda das taxas com esse acordo Mercosul-Europa. Acerto, Eduardo Carvalhais. Obrigado pela participação aqui no Agricultura BR. Está o entendimento de quem conhece o mercado de café a respeito desse fato, o fator da Mercosul-Europeia, esse acordo comercial. Nós estamos trazendo, durante essa semana e também na próxima, vários especialistas dos mais variados setores, no café, como o Eduardo, na suinocultura, na bovinocultura, no suco de laranja. A nossa programação no Canal do Boi vai trazer especialistas aqui, quase que diariamente, para trazer esse entendimento para o produtor rural brasileiro. E, como sabem, ontem foi feriado nos Estados Unidos, foi feriado no dia 4 de julho, dependência norte-americana, não houve operação nas bolsas. Vamos saber como é que o café retoma, depois desse feriado, no meio de semana, nós temos aqui café com retomada em queda. Julho vem negociada 1,11 centis mais 20 a libra-peso. Setembro, 1,11 centis mais 85. Dezembro, 1,15 centis mais 50. E a posição de março, 1,19 centis por libra-peso. São os negócios com café arábica, na Bolsa de Nova York, plataforma As Filters. Agricultura BR traz em destaque agora os negócios com café robusta na Bolsa de Londres, negociação em dólares e tonelada. Veja conosco como é que vem as posições negociadas. Queda para o café hoje mesmo. Arábica cai em Nova York, robusta cai na Bolsa de Londres. Julho vem com 1,422 dólares a tonelada, com recuo de 1,47%. Setembro, 1,452 dólares, perde pouco mais de 1,5%. Novembro também queda, 1,41% de recuo, 1,481 dólares. Enquanto que a posição de janeiro vem a 1,510 dólares a tonelada, queda de 0,99% são os negócios com café robusta na Bolsa de Londres. A Agricultura BR começa trazendo informações das culturas, desenvolvidas no Rio Grande do Sul e eu falo sobre o plantio do trigo. O plantio do trigo no estado atingiu 88% dos pouco mais de 794 mil hectares destinados à cultura nesta safra. Veja comigo na tela como é que vem o desenvolvimento do trigo gaúcho. Nós temos aqui, de acordo com a EMATER, o plantio atingindo 88%, área total de 739 mil e 400 hectares, bem precisamente aqui os dados. 97% das lavouras estão em germinação e desenvolvimento vegetativo. É o que a EMATER nos destaca neste momento, trazendo aqui o andamento da produção de trigo no estado do Rio Grande do Sul. Vamos falar agora de uma situação que atinge exatamente a produção do trigo. É a chamada gibarela e essa é uma preocupação que está principalmente concentrada no sul do país. Os estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul concentram 90% de toda a produção nacional do cereal, principalmente Paraná e Rio Grande do Sul, que são os maiores produtores nacionais. Essa doença é causada por um fungo, atinge as áreas de produção e, claro, trazem prejuízo. Vamos saber um pouco mais, principalmente em relação ao combate, na reportagem de Annelise Nicolodi. As doenças do trigo que desafiam produtores, pesquisadores, a indústria e os moinhos. Paulo Cunham, da Biotrigo. A gente sabe que, em especial, a gibarela está trazendo grandes preocupações, mais ainda esse ano, com uma nova legislação. Por que isso? E qual é a grande preocupação? Bom, a questão da gibarela, então, é porque essa doença é causada por um fungo e esse fungo, no processo de infecção que ocorre lá no campo, ele pode produzir uma micotoxina, que é chamada de deóxina valenol, popularmente conhecida como dom, e esse dom pode impactar, sim, na saúde, tanto de humanos quanto de animais, seja, então, uma farinha branca para panificação e tal, ou quando o trigo é destinado para a ração. Então, essa é uma preocupação, né? E aí, a partir de janeiro deste ano, os limites toleráveis foram reduzidos, então, isso acaba gerando uma preocupação para a cadeia produtiva como um todo. Então, aqui, durante o Fórum Nacional do Trigo, foi criado um painel de gibarela para discutir esse tema, justamente porque essa é uma problemática de toda a cadeia do trigo e a gente não vai conseguir resolver ela sozinha com uma medida isolada. Então, seja o moinho, seja a genética, seja o produtor, seja o cerealista. Todo o elo da cadeia, ele precisa trabalhar de forma conjunta. Então, nós abordamos aqui, no caso da minha palestra, sobre a questão de resistência genética, então, cultivares com melhor níveis de resistência genética e também a aplicação de fungicidas no período da antese, no período do florescimento, mostrando que essa combinação é os melhores resultados que a gente tem visto para a redução dos níveis de micotoxina, para entregar para os cerealistas uma menor quantidade de micotoxina e para que eles, no processo, também consigam processar quantidades menores e mais eficientes, assim, chegar a uma farinha com valores considerados permitidos e saudáveis para o consumo dos consumidores brasileiros. Vocês acreditam que essa nova legislação, ela deve permanecer? Ela pode sofrer alguma alteração? A Anvisa, ela abriu um edital para receber novas informações sobre a questão dessas micotoxinas nas farinhas de trigo para ver se ela vai conseguir fazer um reajuste desse número. A gente vê que, por mais que seja feito um novo ajuste, talvez flexibilizar um pouquinho mais, isso não vai ser um número tão grande. De qualquer forma, a cadeia produtiva como um todo, ela vai ter que trabalhar integrada para tentar reduzir esses níveis. Porque, assim, hoje nós estamos falando em 750 ppbs na farinha. O Códex, que é um órgão internacional, regulamenta de mil ppbs na farinha. Então, por mais que nós chegamos nesse mil ppbs, assim mesmo, a escolha da cultivar resistente, escalonamento de plantio, uso de fungicidas, beneficiamento no pós-colheita, nos cerealistas, técnicas dentro do moinho, elas vão ter que ser integralizadas para a gente atingir esses níveis. Maravilha. O Paulo da Biotrigo, então, falando sobre a giberela, uma doença bem importante que merece a atenção dos produtores. Do Rio Grande do Sul, Annelise Nicolóide. Está aí o Fórum Nacional do Trigo, aconteceu em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, norte do estado. Aliás, o pessoal de Passo Fundo hoje falava conosco, através da página do Twitter, muito frio por lá. Aliás, frio, bastante intenso no sul do Brasil, parte do sudeste, parte do centro-oeste, Mato Grosso do Sul, com temperaturas muito baixas também. Nós vamos para o intervalo comercial. Daqui a pouco, nós vamos falar a respeito do que vem acontecendo em alguns mercados específicos, principalmente de hortifrute. E ainda hoje, nós destacamos o Bartholomeu Brás, presidente da APROSOJA Brasil, que fala a respeito da decisão tomada nesta madrugada em relação à reforma da Previdência, que atinge principalmente a produção rural do país. Nós voltamos já. E a expectativa de produção de algodão na safra é de 2,8 milhões de toneladas aqui no Brasil. A colheita acontece em vários estados e o repórter José Cunha está acompanhando uma delas no interior do Mato Grosso do Sul, no município de Costa Rica. Olá para você que segue a programação do Canal do Boi. Eu e o repórter cinematográfico Gadiel Barros viemos até o município de Costa Rica, no Mato Grosso do Sul, acompanhar a colheita do algodão. A safra para este ano tem expectativa de 2,8 milhões de toneladas no Brasil. Quer saber mais sobre isso? Continue acompanhando a nossa programação e você verá essa reportagem na íntegra em breve. Até mais! E olha, essa última quinta-feira foi de muita movimentação na capital federal. Durante a semana, nós adiantávamos a homenagem que alguns ilustres do agronegócio receberiam da OCB, a Organização das Cooperativas do Brasil em Brasília. Um desses homenageados foi o deputado Evair de Melo. Você vai saber um pouco como é que foi esse evento agora na reportagem de Saulo Lopes. O presidente da Organização das Cooperativas Brasileiras, Márcio Lopes de Freitas, fez o discurso principal do evento. Ele lembrou da importância do conceito de cooperativismo para o desenvolvimento do país. E o mundo inteiro reconhece, ao ponto das Nações Unidas não reconhecerem com o ano internacional, o papel das nossas cooperativas pelo mundo afora na capacidade de mitigar os efeitos distorsivos dos diversos regimes que tem por aí. E até para mitigar efeitos de crises, como a crise de 2008 e outras crises que têm acontecido no mundo. O cooperativismo tem sido uma barreira natural, mitigadora de crises. Aqui no Brasil, essa comemoração se definiu para acontecer junto com o que nós chamamos de dia C. O dia C é o dia de cooperar. E que nós marca a realização de iniciativas, Feltrin, das cooperativas, pelo Brasil afora. A entidade completa meio século exibindo força. Atualmente, nas estradas brasileiras, são transportados anualmente 450 milhões de toneladas de produtos diversos para famílias e empresas. 31% do mercado de saúde suplementar é coordenado por cooperativas. Elas estão presentes em 6.700 unidades. As cooperativas, essa doutrina de organizar as pessoas alinhadas com o setor produtivo e prestar serviço de qualidade, resultado de qualidade, se consolidou como essa doutrina capaz de dialogar com a Universidade Brasileira. Nós estamos presentes na totalidade dos municípios do Brasil, com entrega, serviço, produção, de forma que nós conseguimos entender o que é a ciência, a tecnologia, alinhado à legislação, com essa capacidade de organizar e fazer com que pequenos e médios possam disputar o mercado global. Ou na saúde, ou no transporte, na produção agropecuária, no processamento, na educação, ou seja, nos diversos ramos do cooperativismo. E a OCB, que é a organização das organizações. As cooperativas têm a sua punjança e o seu tamanho, no seu diversos segmentos. E, em 50 anos, nós nos organizamos numa única entidade que está dando essa contribuição importante para o país. O cooperativismo chamou a brasilidade, chamou o Brasil à sua responsabilidade. Quando organizam a cooperativa de uma forma, via o sistema OCB, que presta um acompanhamento perfeito para nós aqui no Parlamento, nas câmaras de vereadores ou nas assembleias legislativas, para que possamos criar esse mecanismo na economia e na política, dessa forma de organização e, assim, dar uma contribuição para o país. De Brasília, Saulo Lopes. Está aí a homenagem da OCB, diversas autoridades sendo homenageadas, inclusive o deputado Evair de Mello. No próximo bloco, você tem as informações finais dessa edição. Vamos saber como é que vem soja em Chicago. Você vai saber também do entendimento da AproSoja Brasil sobre as decisões tomadas já nesta madrugada em relação à reforma da Previdência e muito mais. Daqui a pouco, depois do intervalo. Olha, a Comissão Especial da Reforma da Previdência atuou até essa madrugada, até quase três horas da manhã. As últimas questões a serem analisadas, apreciadas, ocorreram sobre fatores do agronegócio. Um deles foi retirado, a trava, aquela trava lá que impedia qualquer alteração sobre a cobrança do passivo do Fundo Rural. A outra é em relação às exportações brasileiras, já que se tinha ali alguns elementos que poderiam colocar tributação sobre produtos que são produzidos no Brasil para exportação. Um negócio que já é tributado ao chegar no país que está fazendo aquisição, seria tributado anteriormente também. Então, isso caiu aí nessa comissão especial. E algumas autoridades do agronegócio, como Jefferson Rocha, no começo do programa, falava sobre o assunto aqui no Agricultura BR. E agora você acompanha o Bartolomeu Brás, presidente da Aprossoja Brasil. Nós queremos agradecer a todos os parlamentares da Aprossoja Brasil, através das suas 16 Aprossojas, e todas as entidades envolvidas em prol do Mago Melhor, nesta votação na Comissão Especial da Reforma da Previdência, onde nós teríamos alguns pontos que estavam travando o nosso setor. Nas exportações, a Previdência nas exportações da agroindústria, isso chegaria até o produtor, o desconto, e nós teríamos uma bitributação. Então, foi um destaque que nós conseguimos tirar da Previdência, que foi muito importante. E a questão do Fundo Rural também. O Fundo Rural hoje tem vários produtores notificados, negativados, e precisa de resolver o mais rápido possível. Agora, com essa abertura, nós temos a possibilidade de discutir a lei, o 9252, o substitutivo, enfim, algum projeto que venha nos dar sustentabilidade e capacidade de acabar com esse passeio do Fundo Rural. Então, a Prassoja Brasil agradece aos nossos parlamentares, da Frente Parlamentar, os deputados, enfim, as bancadas que nos ajudaram, e principalmente as entidades que atuaram firmemente nas suas bases para resolver esse impasse. Está aí a opinião do Bartolomeu Brás, mostrando ali o entendimento da Prassoja sobre o que foi analisado até a madrugada de hoje nessa Comissão Especial da Reforma da Previdência. Eu sigo agora falando a respeito de mercado de soja, mercado de dólar. Ressalto que os Estados Unidos tiveram uma boa venda, uma venda volumosa da oleaginosa na semana encerrada no dia 27 de junho. Os números não foram apresentados nesta quinta-feira, porque foi feriado nos Estados Unidos, foram apresentados na manhã de hoje. Mas nem isso animou o mercado. O mercado que tinha tudo para começar essa sexta-feira retomada depois do feriado em alta, não foi o que aconteceu. Vamos ver então como é que vem soja em Chicago. Você tem aqui na tela comigo a queda aumentando. Vai aumentando o recuo, vai perdendo de 9 até 11 pontos os negócios com soja em Chicago. Você tem aqui a posição de julho, 8 dólares e 76 centos o bushel. Agosto, 8 dólares e 79 centos mais 2. Setembro, 8 dólares e 85 centos mais 4. E novembro, 8 dólares e 97 centos mais 4. Você viu ali que nenhuma das posições, as quatro posições de mais curto prazo, tem o piso de 9 dólares. Então, situação meio complicada. Dólar comercial hoje vinha operando em alta. É o que nós mostramos agora aqui na tela. Agora, essa alta chega a 0,5%. 3,81 centavos mais 8 dólar, que operou abaixo de 3,80 nesta última quinta-feira. Estão aí as informações do Agricultura BR em relação aos fundamentos para o mercado da soja. E aí, o Waldir Pacheco trazendo a oportunidade, leilão de judicial, que você tem a oportunidade de investimento até o próximo dia 17. Com essas informações, essa edição do Agricultura BR fica por aqui. Você sabe, nós voltamos logo mais, terceira edição ao vivo, a partir das 17 horas e 20 minutos, porque você já sabe. Este é o Agricultura BR, a inteligência, a transparência do agronegócio, sempre com você. A todos uma excelente tarde. E até mais!